Hoje eu chamei o Gui do canal Pukinpul pra fazer um treino pesado, avançado, de braço e abdômen. Você gosta de fazer flexão de braço? Então fico olhando que ele vai fazer umas punks. E aí, Goiabas, tudo bom? Eu sou o Guilherme. Olá, Goiabas. Olá, Goiabas. Olá, Goiabas, tudo bom? Eu sou o Guilherme do Pukinpul. Tenho, tudo bom. Olá, Goiabas, eu sou o Guilherme do Pukinpul. Deixa ele no rato, tudo bom. Não pode, tem que fazer o bagulho exato. Olá, Goiabas, eu sou o Guilherme e esse é o Saúde na Rotina. O que você faz lá no Pukinpul? Cara, eu faço um monte de receita cheio de açúcar, gordura, manteiga. Pra hoje não tem nenhuma. Veja a silhueta do rapaz. Fininho, afinal, o que exercício? Sem ser pula. Então fica olhando aí que a gente vai mostrar uns exercícios que você pode fazer em casa se você já tem prática em flexão de braço e abdominal, pelo menos. Mas é um treino ótimo pra você dar uma definida, dar uma fortalecida, dar uma enrijecida no seu peitoral, no seu braço e na sua barriga. Lembra de dar uma passadinha no médico se você não faz exercício ainda. Exatamente. E esse treino aqui é puxado. Não vai achando, ah, o cara tem um canal de confeito. O cara faz confeitaria ou o cara vai fazer exercício de boinha. O que ele vai fazer é um circuitinho de quatro exercícios e ele vai fazer seis repetições de cada um deles. Você pode fazer na sua casa de duas a quatro vezes esse circuito. Então você faz esses quatro exercícios seguidos um depois do outro sem descansar. Você vai descansar só depois do quarto exercício, tá? Do segundo abdominal. Os exercícios estão sim um pouco pesados. Isso é porque eu rolo uma mágoa. Na verdade eu tô com raiva do Guilherme por dois motivos. Ele fez tomar um chá com pimenta, limão e gengibre. Não tava, só ele e a Daphne gostaram. Esse vídeo tá no canal dele que eu vou deixar um link aqui no peitinho dele. E na descrição também. E também porque o Guilherme tá indo embora, ele vai andar nos Estados Unidos. A gente não vai mais se ver por um bom tempo. Então eu pensei aí, foda-se. Vai lá me visitar. Tá ficando gostando, hein, né? A gente vai. Então dá uma olhada em como você vai fazer. Bora. Antes de começar os exercícios é bom a gente dar uma aquecidinha. Então a gente vai correr no lugar parecendo ridículo um pouquinho. Pula a porta. Então o primeiro exercício é essa flexão que você faz tocando o pé. Então você abaixa, bate com a mão direita no pé, direito. E depois você faz o pé oposto. Depois você já pula direto pra esse abdominal que você faz com os braços lá atrás. Pra ficar mais difícil. A segunda flexão é essa flexão super-homem. Então você abaixa, levanta, estica o braço direito junto com a perna esquerda. Na repetição seguinte você faz o contrário. O último é você agarra o seu cachorro, o seu gato ou alguma coisa que você ama muito. E faça esse abdominal gostosinho. Essa buca aí no caso tá dando um peso a mais, tá deixando o abdominal um pouco mais difícil do que fazer. E aí, como é que foi? Nossa, eu tô sublando. Você promete na frente das câmeras, na frente de milhares de pessoas que você fará esse treino dia sim dia não nos Estados Unidos. Pera aí. Palavra do escoteiro, eu não vou. Não tem mais um problema. E se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal do Saúde na Rotina. Isso é muito importante. Se inscreve no canal do Gui. No meu canal também. O Saúde na Rotina tem vídeo segunda e quinta às oito da manhã. Quarta ao vivo às oito da noite. Vem ser nosso patrão, visita a nossa página no Apoia-se. Visita a nossa página no Patreon. E vem atrás da gente nas redes sociais. Vou deixar as redes sociais do Gui aqui embaixo na descrição. E as nossas você sabe, a rola Saúde na Rotina por aí. Facebook.com.br Saúde na Rotina. Tchau. Tchau, tchau pessoal. Bons treinos. Olá Goiabas, eu sou o Guilherme e hoje eu tô no Saúde na Rotina. E esse é o Saúde na Rotina. É tão mais fácil falar esse. Eu tô no meio de dinheiro, eu vou sem dar. Tá muito bom. Olá Goiabas, eu sou o Guilherme do canal Coquimbo. E hoje eu tô aqui no Saúde na Rotina. Olá Goiabas, eu sou o Guilherme e hoje eu tô aqui no Saúde na Rotina. Até assim você fala chinesse, falou. Olá Goiabas, eu sou o Guilherme e esse é o Saúde na Rotina. Não, vamos fazer de novo, você conseguiu. Obrigado. Obrigada.